Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, você deve clicar no joinha, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará para você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça também do nosso sorteio, todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio. Hoje eu vou passar para você, a gente está chegando no final do ano. Então eu vou ensinar para você uma magia cigana para você fazer dia 31 de dezembro. Só também, meu bem, que você pode fazer qualquer dia do mês, entendeu? Não tem necessariamente dia 31 de dezembro. Você pode fazer e pode fazer qualquer mês, qualquer dia. Tudo que vai fazer realizar o seu desejo é a sua fé, é o seu pensamento positivo, a energia que você vai pôr a hora que você estiver fazendo a magia. Tá bom, meu bem? É uma magia para você ter muita fartura, muita prosperidade dentro do seu lar. Antes de ensinar essa magia para você, eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Lá você vai aprender novas magias e orações diversificadas e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Tá bom, meu bem? Eu quero chamar a atenção de todos vocês. Agora existe uma pessoa que eu não sei se é a mesma picareta que está se passando por mim ou se é outra ou outro, mas está deixando lá o anúncio, não é? em algum lugar para pessoas entrarem em contato. E o contato é os meus telefones de WhatsApp, consegue entender? E essa pessoa diz que passa os números da Mega Sena, da Loto Fácil, Loto Mania, que você vai ganhar na virada. Eu não sei, é mil coisas que essa pessoa fala e promete e de repente se passando por mim, uma charlatã ou um charlatão. Consegue entender? Pessoas assim, é sem comentários, não tem argumento para esse tipo de gente. Mas eu quero deixar esse recado, esse alerta para você, para você não cair na armadilha desses que não tem nada o que fazer, não sabe progredir na vida, não sabe fazer uma caridade para ninguém e fica extorquindo pessoas, pessoas humildes, pessoas que necessitam de ajuda espiritual, extorquindo com principalmente esse um que eu estou dizendo, com o meu nome e o número dos meus telefones. Eu tenho aqui no meu telefone várias chamadas de spam, consegue entender? Então, e eles também não atendem o telefone, tem que entrar pelo zap deles e contratar, aí você passa o dinheiro e eles te bloqueiam. Isso aconteceu com dez pessoas dentro de duas semanas. Consegue entender que essas pessoas entrou em contato comigo e por isso eu estou alertando vocês, tomem cuidado. Tá bom, meu bem? Bom, vamos à magia para prosperar na vida, para ter muita fartura o ano inteiro, a vida toda. Tá bom, meu bem? Você vai precisar de uma garrafa de vinho tinto. Você vai precisar de três maçãs. Um cacho de uva grande. Aquelas uvas mais graúdas. Três limões. Sete morangos. Você vai precisar de uma bandeja, pode ser de papelão. Você vai precisar de sete velas. Uma de cada cor. De menos a cor preta. Tá bom, meu bem? Então, na sua casa, você vai pôr no centro da mesa essa bandeja de papelão e você enfeita essa bandeja da forma que você sentir vontade e você vai arrumar as frutas dentro da bandeja e a garrafa de vinho aberta. No dia que você puder fazer isso, você pode também acender as velas ao redor dessa bandeja de frutas. Tá bom, meu bem? Aí, no dia, pode passar três dias essas frutas dentro da sua casa. Aí você vai pegar as velas já queimou todas. Você pega o que sobrou das velas, joga no lixo, sem problema nenhum. Aí você pega essas frutas, o vinho, e vai levar debaixo de uma árvore afastada da cidade. De preferência, uma árvore florida. E ali você coloca essa oferenda para o povo cigano. Assim que você também começar a fazer essa magia, já chama todo o povo cigano. A Santa Saracali, faça os seus pedidos da forma que você sentir no coração. Tá bom, meu bem? Para que eles possam trazer bastante prosperidade para você. Então, como velas é difícil de parar acesas fora de casa, né? Principalmente lá na mata ou numa praça. Então, você vai acender as velas em casa. No dia que você preparar essa oferenda. E deixa três dias dentro de casa. Depois você leva e despacha debaixo de uma árvore florida. Tá bom, meu bem? E agradece ao povo cigano. Agradece e vai embora tranquila, confiante, fé e pensamento positivo. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.